dando um prazo para resolver esse problema. Bom dia, Samir, e eu quero todos os detalhes dessa situação. Enquanto o Samir fala, eu vou buscar uma coisa, mas eu estou ouvindo o Samir falar, hein, Samir? Vai falando. Lá vem, lá vem, lá vem. Bom dia, Marinho, bom dia, PVC, Hernan, quem nos acompanha de primeira, informação muito importante. A Vaidebet enviou uma notificação ao Corinthians, né? Eu tive acesso ao documento, a gente vai publicar, inclusive, e deu 10 dias para o Corinthians resolver o escândalo, solucionar, esclarecer... Agora eu estou a rigor, agora eu estou a rigor. Esclarecer o caso do Laranja, que foi divulgada pelo jornalista Juca Kfuri aqui no UOL. O documento é do dia 27 de maio, então o prazo aí já está vencendo, tá? A patrocinadora alega na notificação que as bets, até por conta aí de questão do governo mesmo, por leis, não pode estar envolvida, ter o seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. E a patrocinadora deixou claro isso. Inclusive tem um artigo, um artigo 12 do contrato, que mostra isso, uma cláusula no contrato, que deixa claro que não pode haver qualquer tipo de escândalo, enfim, envolvendo a patrocinadora. Então, ela notifica o Corinthians e dá 10 dias para o Corinthians. O documento, tá? Estou olhando para ele aqui, é do dia 27. Então, o Corinthians aí tem pouco tempo, resta pouco tempo, né, para que o Corinthians venha resolver essa questão. Foi uma notificação oficial da Vaidebet, patrocinadora do Corinthians, Marinho. PVC, agora que você está de laranja aí, a rigor, como é que isso repercute no ambiente do time, na tua opinião, hein, PVC? Porque é uma situação fora de campo, mas que atinge todas as instâncias do Corinthians? Eu acho que a repercussão desse caso, no CT, Joaquim Grava, não é a maior. Passa a ser quando você atrasa salário e quando você pergunta, pô, mas os caras depositaram um milhão lá. Esse um milhão, que o Corinthians é vítima, o Corinthians é provável vítima, se ou se comprovar uma fraude, e a matéria do Perroni de hoje diz que a Hero, que é a companhia que tem sede na Avenida Paulista no endereço que está computado a Nelway, ela diz que é fraude porque o endereço não é da Nelway, o endereço é da Hero e que ela não tem nenhuma relação com a Nelway. Com a Nelway laranja, é importante deixar claro isso porque tem uma outra empresa chamada Nelway que pertence à B3, que é a Bolsa de Valores Brasileira e que não é laranja, que prestou serviço ao Corinthians também, já explicamos isso aqui. Mas, a partir do momento em que se pensa, pô, os caras estão depositando um milhão numa conta que não existe, se atrava salário, o cara vai botar isso na cabeça também. Embora seja esse um milhão, é muito dinheiro, mas é pouco dinheiro comparado com a folha de pagamento do Corinthians. Tem jogador do Corinthians que ganha mais do que esse valor depositado, não tem que ser depositado de jeito nenhum, não tem que ser depositado numa empresa que não existe de jeito nenhum, mas é um valor que paga salários de um atleta do Corinthians, não dos 30. O forno de pagamento do Corinthians é muito maior do que isso. Eu acho que a repercussão não é dentro do CT. O Corinthians não vai ganhar jogo ou perder jogo por causa da questão, por causa da questão do dinheiro depositado numa conta de uma empresa que não é inexistente, de uma empresa laranja. O ponto é outro. A turbulência maior é a Parque São Jorge, não é CT, Joaquim Grava, por este caso, que é um caso escabroso, mas um caso da política do Corinthians. Ô Samir, o Corinthians tem alguma previsão de resolver essa situação? Porque esse prazo, como tu bem explicaste, ele é bem curto. Está perto de conseguir alguma resolução do caso? É, eu estou entrando em contato com o Corinthians, desde que eu recebi o documento, estou procurando um retorno ainda, estou esperando um retorno ainda, para saber se o Corinthians tem pressa em resolver. eu vou dar a minha opinião, o Augusto não se manifestou numa entrevista coletiva, enfim, teve aquela nota oficial, que foi uma nota bem, podemos dizer assim, bem seca em relação ao assunto, mas eu pelo menos não vi publicamente o Corinthians se mexer de uma forma que deveria, que envolve o Corinthians. O Corinthians, imagine a influência, eu tenho falado isso no meu canal, imagine a influência que um presidente do Corinthians tem para conseguir resolver esse caso. o próprio presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, por exemplo, é delegado. Então, você, imagine quantas pessoas tem que poderiam ajudar, ter influência para que esse caso seja investigado de uma forma mais rápida. A gente não pode acusar ninguém, condenar ninguém, mas não é só o nome da Vade Bet, como o PVC falou, o nome do Corinthians também está no jogo. Então, eu acho que o Corinthians deveria correr o mais rápido possível para resolver isso. e se não tiver nada, o Corinthians nada a ver, porque o problema dessa história só é se esse dinheiro voltar numa investigação, mas isso ninguém pode acusar ainda. Mas o Corinthians tem que provar que realmente esse dinheiro foi para um laranja e o Corinthians não tem nada a ver com isso. E, infelizmente, ainda não foi resolvido e a Vade Bet notifica o Corinthians. O presidente está em Londres, enfim, não dá para a gente saber como ele está trabalhando nessa questão de longe, mas a gente sabe que realmente é um problema que ainda precisa ser resolvido e o Marinho não tem prazo. O Corinthians não colocou nenhum prazo, não. Quem colocou foi a Vade Bet, né? Prazo agora tem colocado pela empresa que pede a resolução do caso. Agora, Hernan, nos bastidores onde se colhe tantas e tantas informações, tu notas o Corinthians assim empenhado, próximo de resolver esse assunto, ou é um assunto meio que deixado em segundo plano, o futebol, que não é, como comentou o PPC, diretamente atingido por essa situação, o futebol toma toda a atenção e isso acaba ficando assim, ah, vamos resolver quando der, vamos resolver no nosso tempo. Como é que tu percebes isso no ambiente do Corinthians? Não, por mais que o Samir tenha falado da questão da nota, que foi uma nota bem fria, né? Até um pouco confusa, assim, né? A gente não tinha muita certeza se o Corinthians estava admitindo ou se estava negando, enfim, foi uma nota bem flat, assim, vamos dizer assim, né? Mas o Corinthians quer resolver, o Corinthians quer resolver, porque o Corinthians está perdendo outras possibilidades financeiras com essa questão da wide bet. O Corinthians deixou de lucrar um patrocínio importante que seria na manga da camisa, da camiseta. Outras oportunidades comerciais também que entraria dinheiro no caixa e principalmente no momento de janela de transferências para você fazer aporte de grandes jogadores e a ideia do Corinthians é trazer um grande jogador nessa janela, você fica amarrado. Você fica amarrado tendo que para explicar quem está querendo investir no Corinthians o porquê que está dando ruim nessa questão do laranja. Então o Corinthians tem pressa, sim. Eu, pelo menos, ouvi do próprio presidente Augusto Melo lá no gramado da Neoquímica falando rapidamente com ele depois do jogo do América de Natal que ele tinha pressa e queria para Londres, aquela coisa toda mas que tinha pressa de resolver isso porque o Corinthians estava sendo prejudicado comercialmente por outras oportunidades. Então, pelo menos, na palavra do presidente eu senti ali um incômodo e uma necessidade de resolver rápido porque senão, daqui a pouco nem jogador vai querer vir para o Corinthians com essa confusão que está no Parque de São Jorge. Ah, não atinge não se tem Joaquim Grava? O Antônio me disse que não, que blinda o Fagner também fala em blindagem mas daqui a pouco vai ter jogador que vai falando não sei se eu quero ir para o Corinthians nesse momento não. Então, é resolver rápido pelo menos eu senti isso. Samir, eu quero saber de ti os próximos passos daqui a pouquinho você que está nos acompanhando vai deixando o seu like agora porque em seguida o PVC vai explicar para a gente como é que o Mbappé vai se encaixar no sistema do Real Madrid para, 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 para. Agora nós paramos de falar do ronjo. Isso. É, agora nós... Não para aí, não para aí. Não para aí. Pera aí. Não para aí. Mete a peita do Real. Mete a peita do Real, PVC. Cara, o PVC, ele é o... a nossa ilustração é o PVC. Vem o assunto, o PVC vem com a camisa. Vem outro assunto, o PVC vem com... Quem é que precisa de ilustração não quando o PVC é o nosso modelo. Aí, ó, aí, ó. É um monstro, é um monstro. É um monstro, é um monstro. Vê quando falar dos outros dias que ele vai vir correndo. Esses são todos vocês a foto do Mbappé com a camisa do Real Madea. O que importa está aí, é a do PVC. Essa imagem printem porque é o anúncio mais importante dos últimos dias, sem dúvida nenhuma. Ô, Samir, vou parar de falar bobagem, falar sério aqui. E quais os próximos passos do Caso Laranja? Já me despedindo de ti, querido. Ótima participação, como sempre. Próximo passo, só existe um agora, Marinha. O Corinthians esclarecer isso, resolver a situação. Porque a empresa, né, a empresa vai de bet, citou aí uma cláusula de anticorrupção. E agora o Corinthians vai ter que resolver. Porque ela realmente deixa bem claro a possibilidade de romper o patrocínio. O patrocínio, né, no valor de 360 milhões, mais luvas, inclusive, de 10 milhões. Um contrato muito bom para o Corinthians. É um contrato de três anos. O próximo passo é esse, Marinho, agora. É o Corinthians esclarecer. Repito, né, o documento que a gente teve acesso foi do dia 27, né, de maio. Então tem poucos dias o Corinthians aí para esclarecer essa questão e não perder o seu patrocinador Master Marinho. Valeu, Samir, um abração. Valeu, forte abraço. Valeu, PVC, Hernando. Falou. Valeu, Samir Carvalho. Olha aqui, ó, você está nos acompanhando. Eu não aceito que nós não tenhamos mil likes para as trocas de camisa do PVC. Ele veio de laranja na hora do laranja. Agora ele está de Real Madrid, porque eu vou chamar daqui a pouquinho a prancheta com o Mbappé no Real Madrid. Então eu não aceito encerrar o programa com menos de mil likes. É tua responsabilidade dar likes para o PVC de Real Madrid e depois da camisa da seleção do Holanda. Bora para a vinheta da prancheta do PVC. Vamos lá. Vamos lá mostrar aqui, ó, olha só. Uma hipótese é você manter o losango de meio campo, né? O cross estava jogando aqui, o Camavinga jogou a decisão aqui, né, por trás dos volantes do meio campo, com o Valverde na direita. Então era um losango de meio campo e o Beringham na frente fazendo a parte do losango. Quando perde a bola, o Beringham volta para cá e fecha a linha de quarto. Essa é uma hipótese. Mantém e só entra o Mbappé do lado direito para fazer a diagonal em direção ao gol, como ele gosta de jogar. E o Vinícius Júnior segue na esquerda. Ah, mas o Mbappé gosta de jogar para o lado esquerdo. Isso você não vai mudar. O Mbappé joga na direita também. O Mbappé gosta de jogar também de centroavante. Então ele vai ser o atacante da direita para o centro, invertendo como dois pontos de lança, o tempo inteiro mudando. Vinícius da esquerda para a direita, o Mbappé da direita para a esquerda. E dá para fazer o losango no meio campo. Aí você não mexe na estrutura tática do time do ano que vem em relação ao time que ganhou a Champions League no último sábado. Mas, tem uma hipótese. Nesse caso, quem perde é o Rodrigo. O Rodrigo sai dessa função, que é a função do Rodrigo que entraria no Mbappé. Mas tem outra hipótese. Por exemplo, você pode fazer Rodrigo, Beringham e Vinícius e o Mbappé de centroavante. Aí você faz um quarto, dois, três, um. E o Mbappé solto na frente. Solto na frente, de modo de dizer que o Rodrigo vai se aproximar, porque o Mbappé vai se aproximar. E nessas funções, pode jogar até o Hendrick. O Hendrick vai fazer parte do elenco com o Beringham na organização. E aí você passa a ter Camaving e Valveres, outro homem e Valveres aqui atrás. E é fácil de fazer. Dá para fazer. Dá trabalho. O Rodrigo tem que voltar pelo lado direito. O Vinícius tem que voltar pelo lado esquerdo. Mas dá para montar. Um, quatro, dois, três, um. Acho mais provável esse quatro, dois, três, um. O Mbappé de centroavante. Porque o Mbappé estava jogando de centroavante no Paris Saint-Germain. E aí é o jeito melhor de você compor junto com o Vinícius. Não dá para você pensar que o Mbappé venha jogar na ponta esquerda como jogou a Copa do Mundo pela França em 2022. Até porque ele não está jogando assim no PSG. Então, o quatro, dois, três, um é uma hipótese mais forte, mais sólida, na minha opinião. Outra coisa importante, um bastidor aí da questão do Mbappé, os jornais publicaram ontem que o Mbappé abre mão de perto de 180 milhões de reais por causa do último ano de contato que ele abriu mão, porque o contrato do Mbappé era de dois anos com mais um como opção de renovação automática. E ele abriu mão dessa renovação automática. Então, ele perde muito dinheiro, mas ele vai ganhar muito dinheiro no Real Madrid. Muito dinheiro, mas não tanto quanto ganharia. Há dois anos, antes de renovar com o Paris Saint-Germain, o Real Madrid tinha uma proposta que era de 25 milhões de euros anuais para o Mbappé. E o Mbappé preferiu ficar no Paris Saint-Germain. Ao decidir e anunciar que ele não permaneceria no Paris Saint-Germain para a próxima temporada, o aviso do Florentino Pérez para ele foi, beleza, a gente quer você, continuamos querendo você, você vem jogar com a gente. Mas aquele dinheiro que eu te prometi dois anos atrás, não tem mais. Não tenho mais aquele dinheiro. Bom, tem um outro time, não tem aquele dinheiro. Então, você vai ganhar perto de 20 milhões de euros. Ele vai ser o maior salário do Real Madrid, mas ele perde em torno de 20% do que ganharia se tivesse assinado com o Real Madrid dois anos antes. Então, o Real Madrid paga o maior salário do elenco para ele, mas não o que pagaria dois anos atrás. É o Mbappé indo para o Real Madrid, perdendo dinheiro, mas eu acho que não vai fazer falta, viu? Acho que o Mbappé está com uma situação tranquila, acho que ele pode sobreviver sem esses 20%, né? Acho que ele... Dá para tomar um cafezinho, olha aí, no postinho da Caceliê. É, dá para começar a resolver os problemas assim, sem se preocupar muito. Aqui, olha, não espero menos de mil likes para o PVC com a camisa do Real Madrid antes com a camisa da seleção do Landa. A camisa do Vinícius Júnior de 22, olha lá. Olha lá. Aí, olha ali, com nome e número, rapaz. Isso aí é serviço completo. Ali, olha aqui, olha aqui, fazer a diferença, olha só. Está escrito aqui, final Paris 2022. É a camisa da final de 2022. Hã? Serviço completo, isso aí é personalizado. Isso aí não... Caro é o frete. Caro é o frete para levar isso aí, né? Não, está maluco. Isso aí é item de colecionadora. Olha aqui, deixa eu mudar de assunto só salientando a necessidade dos mil likes. Mas eu quero chamar para a tela o Igor Siqueira, porque a gente vai falar de Flamengo, vai falar de Fabrício Bruno. Por falar em abrir mão de dinheiro, Fabrício Bruno não quis abrir mão de dinheiro. Ele fez o contrário. Ele abriu mão da... Vai lá, vai lá, PVC. Para seguir ganhando mais ou pouco mais, e eu quero saber os bastidores do pico do Fabrício Bruno, Igor Siqueira. Muito bom dia, amigo. Fala, Marinho. Fala, André. PVC que vai voltar por aí. Não sei qual camisa, mas acho que não vai ser uma roupa negra, apesar da gente falar em Flamengo. E um abraço para você que está acompanhando a gente na live aqui do nosso De Primeira Hoje que vai ver depois também. Pois é, amigos. O Fabrício Bruno ficou por enquanto. E essa decisão foi uma decisão que foi estritamente pessoal e familiar do jogador. A gente já comentou sobre ela em capítulos anteriores do nosso De Primeiro, mas a informação mais recente que a gente conseguiu apurar é que isso contrariou até mesmo os interesses e os conselhos do staff do jogador que desejava que ele concretizasse essa transferência do Flamengo para o West Ham neste momento. Obviamente que a decisão final é sempre do jogador, o jogador tem óbvio o poder de voto e de veto para propostas e tal, mas imaginava-se que com o andar da carruagem, das discussões, do estágio que chegou à negociação e pela oportunidade de jogar numa Premier League, o Fabrício Bruno pudesse se convencer, apesar de que, como a gente já falou aqui, o salário não fosse tão grande assim, tão maior assim em relação ao que ele já ganha no Flamengo e com uma duração de contrato de seis meses a menos, já que ele tem o vínculo atual com o Rubro Negro terminando em dezembro de 2028 e o contrato com o West Ham terminaria em junho de 2028. Mas aí o Fabrício Bruno se fechou com a sua esposa que está grávida e aí houve uma decisão familiar e isso aí acabou contrariando até mesmo quem estava aconselhando o Fabrício de forma mais próxima. Então ele se fechou nisso aí, fechou com a família para tomar essa decisão de permanecer por hora no Flamengo. Mas a gente faz a ressalva, a janela nem abriu ainda, então pode ser que alguma coisa apareça e a discussão internamente, quem faz parte do cotidiano dele, é se esse argumento da questão financeira e também da gravidez, esses argumentos vão prevalecer numa eventual próxima proposta que se vier a aparecer para ele, traga a compensação financeira que não trouxe o West Ham nesse momento. Então esse é o cenário em relação ao Fabrício Bruno que não deixou de surpreender a diretoria do Flamengo também, até porque quando diretores, os dirigentes dão um aval para essa negociação, eles já imaginam que o clube que está desejando levar o jogador e o próprio staff já tenham se acertado até anteriormente ao momento em que fazem essa aproximação diretamente ao Flamengo. Então acabou tendo essa guinada aí no enredo envolvendo o Fabrício Bruno. E aí que o Flamengo Obrigado.